Bom, feliz, ter ouro, vida de nada, o marcado rei, bom, feliz. Bom, feliz, ter ouro. Bom, feliz, ter ouro, vida de nada, o marcado rei, bom, feliz. Bom, feliz, ter ouro, vida de nada, o marcado rei, bom, feliz. Bom, feliz, ter ouro, vida de nada, o marcado rei, bom, feliz. Bom, feliz, ter ouro. Bom, feliz, ter ouro, vida de nada, o marcado rei, bom, feliz.